olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim meu nome é maria vocês estão no canal curtindo a natureza suculentas gente o vídeo de hoje eu vou dar dar umas dicas de quando é hora de molhar o berçário no vídeo anterior que a gente fez surgiu muitas dúvidas e muitas pessoas perguntando como e quando é a hora de molhar o berçário então hoje vai ser um vídeo rápido onde a gente vai fazer mostrar isso que horas que eu molho o berçário então aqui olha vocês já estão vendo plantinhas brotadas essas pontinhas que estão brotadas aqui elas têm raízes já estão com folhinhas então essa planta aqui precisa de rega olha essa planta aqui também eu rego sempre que tá seco o substrato eu rego bom então gente o berçário o segredo do berçário é não pode ficar encharcado mas ele também não pode ficar seco as folhinhas não aguentam se ficar seco demais acontece isso olha eles secam antes até mesmo de brotar essa folhinha que ainda mostrando enraizou mas não brotou talvez por falta de água essas folhinhas ficam sem água elas não conseguem sobreviver então o berçário ele precisa estar úmido sem encharcar gente não podemos encharcar o berçário então olha só esse berçário aqui vocês olham assim pensam assim ah não esse aí não molha ainda não molho sim gente olha já tem brotinho brotinho só minúsculos olha tô dando pra ver alguns aqui ó ó e ver vou pegar um que tá com um brotinho bem bebê olha já tá saindo raizinha lá ó se eu não hidrata essa folha ela não vai aguentar tá dando para ver a raizinha então tem que molhar a molha as folhas sim gente o borrifo a daí a gente pega o borrifador para a gente ver como que fica como que eu faço então ó eu borrifo sim em cima das folhas como vocês estão vendo aí ó borrifador tá ruim esse borrifador tem que manter as folhinhas úmidas se não não é as folhas né no caso é a terra não tem como regar sem molhar até sem molhar as folhas gente então a gente borrifa água em cima das folhinhas e se não tiver o borrifador eu faço isso ó joga com cuidado como ela tá fazendo aqui ó o borrifador tá ruim ó procura jogar menos na das folhas jogar mais na terra onde tiver um buraquinho tenta colocar lá mas se molhar a folhinha gente não tem problema não alguns vão melar assim vai mas é melhor alguns melado que o berçal todo no rede seco né vocês não concordam que às vezes uma folhinha mel assim aqui no canto mesmo tem uma olha ali ó principalmente agora que essa folhinha melou pensa ali ó o brotinho vou colocar mais próximo tem um brotinho aqui se eu não der água para esse brotinho o que que vai acontecer ele não tem mais reserva folhinha dele melou secou acabou então preciso de água tá seco preciso regar pode regar aqui no cantinho dá assim tá tudo seco aí já deixei exatamente para fazer o vídeo para mostrar a hora de regar o berçalho olha então secou gente tem que jogar água todos os que tá com folhinha com raiz tem que jogar água e pode jogar água mesmo precisa ficar preocupado que vai melar não algumas folhinhas vai gente mas é é o que não tem o que fazer tem que molhar elas não sobrevivem sem água não existe planta que não às vezes a pessoa faça a mais suculenta não gosta de ar gosta assim ela não gosta de ficar encharcada então o que que a gente faz o substrato tem que ser bem soltinho para água passar e ir logo embora e tem que ter buraco nas nos lugares onde você coloca o seu berçalho então esses vasilhos são todos furados e a terrinha bem soltinha agora vou mostrar para vocês uma coisa olha e as folhinhas gente eu coloco assim ó não tem nada dentro desse pote ó não tem terra aqui olha vocês estão vendo não tem terra aqui ó eu deixo assim para brotar vou mostrar um que já tá na hora de pôr na terra ó aqui olha não tem terra aqui ó são só folhinhas tá vendo aí agora eu vou pegar essas folhinhas com cuidado eu vou depositar em cima da terra vou colocar aqui já é hora de regar porque essas folhinhas essas folhinhas já tem brotinhos e raízes olha olha só quantas raízes olha como que as raízes estão secas o brotinho tá 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 bonitinho mas se eu não hidratar esse broto agora eu vou perder ele ali ó ali tem pouco brotinho mas a raiz tá enorme ó então já é hora de colocar na terra olha só todos eles eles olha estão com brotinhos então até gente sair esses brotinho não coloco nada igual aqui ó não põe em terra e nem molho aqui não tem necessidade de molhar vou pôr aqui na mesa ó são só folhas tá vendo essas folhas foram coletadas hoje ó ó então eu coloco no potinho e deixo ali então gente colocou essas folhinhas aqui é hora de regar ó porque elas são com raiz e com brotinhos se tiver só com raiz vocês podem regar raiz precisa de água soltou raiz é pela raiz que ela absorve a água sem raiz como tá no potinho aqui a gente não coloca nada deixa ali sequinho e até soltar raiz mais espero que vocês tenham entendido gente que esse vídeo é para responder a muitas perguntas que estão sendo feitas lá no vídeo anterior o vídeo que nós fizemos sobre quando é a hora de tirar as mudinhas do berçário quem quiser ir lá ver o vídeo vai ficar na descrição e agora todos os domingos gente vai ter um vídeo curto de dicas vai ser dicas rápidas vai ser vídeos curtos só para dar uma dica extra na semana fora os nossos vídeos que serão postados toda terça e toda sexta dica normalmente tá bom gente tem instagram que você já conhece me sigam lá é arroba curtindo a natureza suculenta onde eu mostro algumas coisinhas se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de curtir deixar aí seu joinha e se inscreva no canal para ajudar o canal crescer o canal tá crescendo eu agradeço a todos estão se inscrevendo sejam bem-vindos continue comentando nos vídeos a gente também te amo ler o comentário de vocês tá bom até o próximo e aí